E essa semana, uma onda de calor assolou o Brasil. E como nós estava? Ai, que calor. Que tal nós aproveitar, então, e ir na represa? Bora! O nosso tour hoje por São Paulo é próximo de Interlagos, na Avenida Atlântica. Mais precisamente no Parque Praia do Sol. Então, bora lá. E parece que todo mundo teve a mesma ideia aqui. Estamos doar calor, vamos para a represa. Porque olha, estava lotado. Tem uns niquidinhos na entrada. Temos ali um parque de faz exercícios. Tem campos de areia para jogar bola. Tem parquinhos, escorregadores, balanços. E lotadaço. E lá está a nossa represa. Mas antes de ir para a água, aproveitar um pouco da sombra embaixo da árvore. Muito bom. De 36 graus neste domingo que a gente foi. E lá vai o portuganadar. Agora bora para a minha vez. E estava muito boa. Descansando na grama. Cadê o estilo do homem? Vou mostrar aqui o estilo do homem. Olha. E olha só essa vista. O solzinho lá em cima. As árvores. Olha que paisagem mais bonita. Enquanto a gente estava lá descansando. Os 35 graus mal fazia cócegas após nós ter nadado e refrescado. É. Nós aproveitamos bem essa onda de calor. Deu para fazer até uma gameplay do Sonic. Eu pisco e o Sonic pula. Depois disso tudo, nós ainda fomos num shopping. pra tirar foto na decoração de Natal já. E esse foi mais um dos destinos de São Paulo que a gente já passou. A gente já passamos pelo Parque do Ibirapuera. Pela Balsa. Vamos gravar em mais alguns outros destinos. Se você quiser ver o vídeo do Ibirapuera, está passando aqui. Se você quiser ver o da Balsa, está passando aqui também. Se inscreve. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Obrigado.